Abertura 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 Obrigado. 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 Vamos ao final do turno. Vamos ao final do turno. Agradecimentos e agradecimentos. Depois do ceremonialismo, temos um dia que nos preparamos para todos os participantes, e isso é uma noite de manhã. Agradecimentos e agradecimentos. Obrigado por assistir. E aí, eu gostaria de apresentar a equipe Stolaria Brkić para nos reunir. E aí, eu gostaria de apresentar a equipe Stolaria Brkić para nos reunir. E aí, eu gostaria de apresentar a equipe Stolaria Brkić para nos reunir. E aí, eu gostaria de apresentar a equipe Stolaria Brkić para nos reunir. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL